Bem, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer, em nome do Museu de Florianópolis e do SESC, a presença do público aqui presente e também dos participantes que prontamente aceitaram o nosso convite para participar neste evento, parte da programação do segundo aniversário do museu. A mesa de hoje é intitulada A Casa de Câmara e Cadeia, um passado difícil na história da cidade. E ela dá continuidade ao segundo ciclo de debates do museu, que iniciou ontem, no dia 20, e seguirá até o dia 23. Lembrando também que a nossa programação toda essa semana e a visitação ao museu é gratuita, então estão todos convidados. Para compor cada uma das mesas, convidamos profissionais e pesquisadores ligados às temáticas que perpassam o Museu de Florianópolis. A dinâmica do encontro se dará da seguinte forma. Cada convidado terá entre 15 e 20 minutos para sua apresentação, momento após o qual seguiremos a ordem das falas divulgadas na programação. Terminadas todas as explanações, abriremos ao público para perguntas. Aproveito para lembrá-los que os debates serão gravados e posteriormente disponibilizados em playlist do evento no YouTube do Sesc em Santa Catarina. Então, fica o convite para que vocês acompanhem nas nossas redes sociais e na plataforma do YouTube e também no nosso Instagram. Para dar início à programação, apresento cada uma das convidadas dessa mesa de hoje, que conta com a presença da Joana Maria Pedro e de Kellen Gajke Menegate. Eu agradeço novamente vocês por aceitarem o convite. Fico muito feliz com a sua participação. Bem, vou apresentar a nossa primeira convidada, que é a Joana Maria Pedro, doutora em História Social pela USP, em 1992, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado na França, entre 2001 e 2002, e também nos Estados Unidos, na Brown University, entre 2016 e 2017. Foi presidenta da Associação Nacional de História, ANPU, na gestão 2017-2019. Hoje está aposentada e trabalhando como professora voluntária nos programas de pós-graduação em História e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. É uma das pesquisadoras do Instituto de Estudos de Gênero e do Laboratório de Estudos de Gênero e História, pesquisadora 1A do CNPq. Sua publicação mais importante é Nova História das Mulheres no Brasil. Também apresento a Kellen Gajke Menegate, que é bacharela em Direito, especialista em Ciências Criminais e mestranda em Sociologia Política na UFSC. Integrante da RENFA, Núcleo SC. Suas pesquisas giram em torno das seguintes temáticas, prisões, transexualidades, travestilidades, racialidades, inter... 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 desculpa... violência de Estado e desigualdades sociais. Bem, vocês podem iniciar. E agradeço novamente. Boa noite. Não sei se o som está legal. Fala mais perto, não é? Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Nem sabia como funcionaria. Eu imaginei que era uma pequena plateia onde a gente ia falar e conversar. Mas, pelo visto, é diferente. É para gravação. Bom, agradeço o convite. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre a cadeia, na verdade. Nesse prédio, todos nós sabemos, no subsolo, funcionou uma cadeia. E de onde é que eu tirei as informações sobre essa cadeia? Elas estão nos livros de polícia, nas cartas enviadas pelo presidente da província, enviadas para o presidente da província pelo prefeito de polícia, no século XIX. E é através desses registros policiais que é possível ver algum cotidiano da cadeia de Florianópolis, no caso de Esterro, certo? No século XIX. Embora eu vá falar um pouquinho do século XX também, mas vou ficar mais no século XIX. Vou falar especialmente de mulheres presas. Algumas coisas sobre os dramas, o cotidiano e o comércio que ali se realizava. Isso que eu vou falar aqui é resultado de minha tese de doutorado, mas defendida já em 1992, que uma parte dela tratava das mulheres comuns, das mulheres populares, que circulavam pelas ruas e que passavam noites aqui nessa cadeia. E é por aí que eu vou começar. Então, a cadeia de Esterro, Nossa Senhora do Esterro, hoje Florianópolis, ocupava o andar térreo do prédio da municipalidade. E, em 1871, o delegado de polícia informava em relatório que havia na cadeia quatro selas para homens. E havia também uma cela para mulheres, uma só, que era, na verdade, um quartinho localizado ao lado da cozinha. Então, não havia uma cela para as mulheres, havia um quartinho improvisado. para essa cela passaram inúmeras mulheres que eram presas, muitas vezes, apenas por uma noite e soltas no dia seguinte. O prédio fora construído no período colonial. E, além de pessoas presas que habitavam a cidade de Esterro, depois Florianópolis, a cadeia recebia também pessoas sentenciadas em outras cidades do estado de Santa Catarina. Vinham para cá. O prédio da cadeia, conforme alguns articulistas da época, não atendia nem mesmo às necessidades de prisão da cidade. E ainda tinha mais problemas de segurança. Havia frequentes fugas de prisioneiros. Foi somente em 1930 que foi inaugurada a Penitenciária Estadual de Pedra Grande, aquela que fica ali na Trindade. e, portanto, somente em 1930 é que se passou a ter um lugar apropriado, digamos, para os prisioneiros e prisioneiras. A presença de pessoas que circulavam pela cadeia, que ficavam uma noite só, geralmente eram compostas por pessoas alcoolizadas. Isso era muito constante. desde o século XIX, homens e mulheres alcoolizados que vagavam constantemente pelas ruas das cidades. Isso, de fato, não era uma novidade. É bom a gente lembrar que, na cultura local, por muito tempo, o álcool foi remédio. Estava gripado? Botava um pouco de álcool no café. estava com dor no estômago? Botava um pouquinho de álcool em algum chá. E assim por diante. Fazia parte da cultura isso. Era como se fosse um remédio. Então, ficar alcoolizado, ficar dependente do álcool, tem muito a ver com essa prática cultural. porque, afinal, era uma forma de remédio, uma forma de alimento e de remédio. Então, a novidade que a gente vai encontrar, principalmente no século XIX, é que, se enquanto no século XIX muitas pessoas embriagadas passavam um dia na cadeia, a partir do século XX, além de serem presas, principalmente os homens, tinham seus nomes divulgados na imprensa. A partir de 1908, vários jornais passaram a divulgar o nome das pessoas que eram presas, não é o nome das pessoas, é o nome dos homens que eram presas na cadeia de Florianópolis por estarem embriagadas. Claro que não era de todos. Era principalmente daqueles mais famosos, mais conhecidos, às vezes, filhos de alguma família mais ilustre. Essa era uma forma de destruir também a moral familiar da época. Então, nos ofícios de chefe de polícia, do chefe de polícia para o secretário de negócios do Estado, isso no século XX, já com a República, percebe-se a presença dessas pessoas. Claro, eram homens, mulheres, isso na cadeia, brancos, negros, mulheres, homens, por embriaguez. Oswaldo Rodrigues Cabral, naquele trabalho dele sobre Nossa Senhora do Desterro, ele lembra de algumas bêbadas famosas do século XIX. Ele fala de Micaela, que andava embriagada pela cidade e tinha seu nome registrado na polícia, sendo muito célebre na cidade. De acordo com esse autor, Micaela gostava de beber e de vez em quando excedia-se, ficava zangada e proferia inúmeros palavrões. Esse mesmo autor ainda fala de outra mulher que costumava se exceder também. Ela era Carlota Papagaio, que em 1879 tinha seu nome registrado nos livros de polícia. Carlota costumava beber muito e também brigava usando um palavreado que não convinha com a cidade e nem com o que se esperava na época de uma senhora, de uma mulher. Sua fala, certamente, assemelhava-se àquilo que se ouvia entre homens que trabalhavam na estiva, enfim, trabalhadores do porto. Ela tinha o mesmo vocabulário. nos registros de polícia do século XIX é possível encontrar informações de muitos homens, muitas mulheres. Vou dar mais alguns nomes. Maria Antônia, Maria Rosa da Conceição, presos por embriaguez. Marcelina, por embriaguez e distúrbio. Maria Antônia da Conceição e Rita, por embriaguez. Convém notar que esses registros andavam sendo enviados ao presidente da província, depois ao governador, depois com a república. E eram enviados para o presidente da república, aliás, para o presidente de província, porque a república não tinha sido proclamada, claro. A transição de monarquia para a república, que no início causou tanta luta política em desterro, desembocando, inclusive, na Revolução Federalista de 1893, representou, inicialmente, pouca diferença para as pessoas pobres. Entre a elite foi uma briga total, mas entre as pessoas pobres, pouco mudou. Eles continuaram sendo alvos da repressão policial. E, através dos ofícios da polícia, nós ficamos sabendo das razões da prisão. em 1890, Marcolina Viana, Benedita Dolores e Maria Antônia foram presas por embriaguez. Maria Antônia da Conceição foi presa para a correção. Maria Madalena por desordem. Os ofícios não eram mais enviados depois com a república para o presidente da província, eram enviados para o governador do estado. Mas o consumo do álcool em excesso atingia homens e mulheres com recolhimento à cadeia e o devido registro desses personagens infames, que só ficaram registrados na história porque caíram nas malhas do poder, que, a cada dia, criava mais regulamentos visando gerir a vida da população. Após a proclamação da república, aumentou, cresceu o controle da população. Como eu já disse, os homens que se embriagavam, além do registro policial, foram parar seus nomes no jornal também. A cadeia também teve uma presa que ficou muito tempo aqui nessa cadeia. Ela se chamava Felisbina e eu até já publiquei algo sobre ela recentemente. Ela não estava presa aqui por embriaguez. Felisbina era uma mulher de ascendência africana, nascida no Brasil, escravizada e que, em 1872, tinha seu registro como presa por infanticídio aqui na cadeia de Nossa Senhora do Desterro. Sobre ela, nós sabemos muito pouco. A gente não sabe, por exemplo, se ela tinha sobrenome, em qual lugar ela estava localizada, enquanto escravizada. O processo que fez ela ser presa e ficar tanto tempo na cadeia de Florianópolis, desculpa, de Desterro, é uma verdadeira fábula. Mas não é como um processo judicial onde você tem a fala do acusado, a fala do advogado, a fala do promotor, do juiz. Aqui, tudo o que nós temos é apenas a fala do delegado. Ela não sabia ler nem escrever. Então, claro que, além de Feliz Bina ficar aqui, ela continuou circulando, ela ficou naquela celinha que era aquele quarto que ficava ao lado da cozinha. E, claro, junto com ela, várias mulheres continuaram circulando por ali. Muitas eram lavadeiras, cozinheiras, comerciantes, prostitutas, elas estavam por ali. Então, entre as pessoas que dividiram a cela com Feliz Bina, nós podemos contar, por exemplo, em 1883, no ano de 1883, passaram pela cadeia de Florianópolis, melhor dizendo, de desterro, 355 pessoas dessas, 45 eram mulheres. Elas não ficavam ali o tempo todo, elas circulavam, certo, gente? Quem ficava era a Feliz Bina. 45 mulheres e 310 homens. Em 1889, por exemplo, foram presas Maria Antônia, Maria Rosa da Conceição por embriaguez, Marcelina por embriaguez também e distúrbio, Maria Antônia da Conceição e Rita por embriaguez e ainda várias mulheres tiveram que assinar um termo de advertência. Elas saíam, mas primeiro assinavam um termo de advertência. Entre elas, que assinaram um termo de advertência estava Amélia Rosa de Jesus, Elisa e Elizabeth, Guilhermina Maria da Graça, Filomena Francisca Martins, Júlia de Souza Peixoto, Honorata Maria Constância. Mas o que fizeram essas mulheres para que fossem intimadas a assinar o termo da advertência? Na verdade, elas faziam a mesma coisa que as outras no começo do século XIX, no começo dos anos 70, faziam. A diferença é que agora a polícia tinha inventado o termo de advertência. Então, era a mesma coisa. Geralmente, brigavam nas ruas ou algumas se diz que elas faziam gestos obscenos. Claro que muito foi perdido. O que nos sobra são as vozes da polícia relatando o acontecimento. havia, de fato, uma vontade de controle. No mar é silêncio. O julgamento dos atos dessas camadas populares, com base em valores que não faziam parte de suas visões de mundo, promovia esse tipo de questão. Afinal de contas, para as mulheres de camadas médias, a ideia de que mulher, mãe, tinham um coração materno, viviam do amor, e as mulheres que não faziam isso eram as desnaturadas. Mas, para essas mulheres populares, elas podiam ser mães que isso não fazia a mínima diferença. mas quero voltar ao caso da Felisbina. A gente não tem o processo de condenação por infanticídio. Por isso, eu vou fazer somente conjecturas, com base em outras pesquisas. Eu fiz uma pesquisa muito grande aqui em Santa Catarina sobre aborto e infanticídio. E é com base nessa pesquisa que eu estou inferindo isso que eu vou dizer. ela era uma mulher escravizada. E a historiografia tem falado de muitas escravizadas que abortavam para não gerar novos escravos para o proprietário. Às vezes, elas também abortavam por terem sido estupradas ou ainda pelo peso que uma nova gravidez representava em suas vidas de intenso trabalho. É importante lembrar que práticas de aborto como uso de chá, agulhas, medicamentos, eram comuns entre mulheres das mais diferentes culturas, culturas, inclusive das escravizadas. Eu diria que em várias culturas era responsabilidade das mães e para garantir a sobrevivência das crianças que já tinham um ano, dois anos, três anos, se livrar de mais uma gravidez, que iria dificultar ainda mais a sobrevivência daqueles que já tinham alguma idade. Gravidezes indesejadas, então, eram interrompidas e as mulheres sabiam, muitas vezes, como fazer. Apesar disso, o aborto de fetos um pouco maiores eram considerados infanticídio. Então, Felisbina não necessariamente fez o infanticídio. Ela pode ter tido um aborto de um feto um pouco maior e isso a condenou por infanticídio. Afinal de contas, aqui em Florianópolis foi somente, aliás, eu estou sempre trocando, aqui em Desterro foi somente no final do século XIX que a polícia teve condições de determinar se aquele feto tinha nascido com vida ou sem vida. Porque até essa data não havia esse tipo de conhecimento, embora já existisse esse tipo de conhecimento em outros lugares. Mas aqui não. Eu acompanhei o aparecimento de especialistas nesses assuntos aqui. O aborto e o infanticídio entre escravizadas ganhou importância com o fim do tráfico de escravos. Ou seja, depois de 1850. O trânsito interprovincial de escravizadas, de escravizados, passou a ser lucrativo. Depois de 1850, não tinha como entrar mais escravizados. Então, o que acontecia? uma província vendia seus escravos para outros lugares. Certo? Então, isso significa que os filhos das escravas se tornaram mais valiosos. Eu queria lembrar a vocês que esse processo de tráfico de escravizados, escravizadas, a quantidade de mulheres sempre foi muito menor que a de homens. as mulheres eram desconsideradas como escravizadas para o trabalho na agricultura. Eles preferiam homens. Então, o que acontece? Os proprietários não estavam nem aí se elas estavam grávidas, se não estavam, se abortavam, se não abortavam. Isso só vai se tornar um problema com o fim do tráfico. Aí sim, o filho delas vai significar alguma coisa. É bom a gente deixar isso claro. então, dessa forma, mulheres escravizadas também tiveram suas práticas costumeiras de aborto e infanticídio criminalizadas. Foi possivelmente nesse contexto que Felizbina foi presa por infanticídio. Ficamos sabendo da existência dela quando o chefe de polícia precisou chamar um médico porque ela passara mal na cela. Foi, então, constatado pelo médico que foi chamado que ela estava grávida, que ela tomara um chá para abortar. mas como é que Felizbina, estando presa na cadeia pública, podia ficar grávida? Ela não estava na cela das mulheres? Que eu saiba, é meio impossível isso, né? Pois é. O depoimento de Felizbina foi assinado com um X. Ela não sabia ler nem escrever. Ela não era alfabetizada. Como a maioria das pessoas pobres, especialmente das mulheres escravizadas. Tudo indica que foi forjado aquele processo policial para livrar todo o aparato policial da capital da responsabilidade. O inquérito diz que Felizbina engravidara de um soldado chamado Furriel Cardoso que montava guarda na cadeia e que já não se encontrava mais na província. Então, nem podia ser mais punido, né? Dizia ainda que as relações sexuais entre a Felizbina e o soldado Furriel foram feitas através das grades da cadeia, da janela da cadeia. Agora, vocês pensam um pouquinho. A cadeira aqui embaixo, tá, gente? Se vocês olharem as paredes, querem olhar para a parede, por favor? Olha o tamanho, olha a grossura dessa parede, gente. Agora, pensem. Ela estava lá no subsolo. O sujeito está na rua. Vocês acham que dá para fazer isso? Pensa um pouquinho só. Eu fico imaginando assim, gente, vai que ele era de circo, vai que ela era de circo contorcionista. Alguma coisa assim, quem sabe? É difícil, né? Pois é. E aí, o inquérito ainda diz, com a ajuda deste, pela fresta da grade e ela pela parte de dentro, se comunicavam. Isso por duas ou três vezes, resultando dessas entrevistas noturnas, ficar grávida. Bom, convém lembrar, então, que é muito difícil uma coisa dessa acontecer. E o que sabemos da filha Lisbina depois disso? Bom, ela teve seu filho na cadeia em janeiro de 1873. foi pago 10 mil réis para uma parteira chamada Severina Rosa de Jesus fazer o parto. Em maio de 1874, portanto, mais de um ano depois, Lisbina tentou fugir, tentando limar as grades da cela, da janela da prisão. Em 1892, já em plena república, ela foi posta em liberdade, tendo sido perdoada do resto da pena pelo cidadão presidente do Estado. Agora já não era mais presidente da província, certo? Presidente do Estado. Já era tempo de república. E, a partir dali, a gente não sabe nada mais da filha Lisbina. Enfim, a cadeia de Florianópolis, eu nem sei como é que anda o meu tempo, desculpa que eu já me perdi aqui, mas eu quero só contar duas coisas mais. A cadeia de Florianópolis também era lugar de comércio para muitas mulheres. Durante muito tempo, elas comercializavam com os presos, elas lavavam as roupas deles e traziam, traziam coisas para vender para os presos. Havia uma série de mulheres que faziam isso. Os presos ganhavam uma determinada quantidade de dinheiro para prover esse tipo de serviço. Bom, mas, em 1882, essa atividade foi encerrada porque o comerciante Antônio Rosta Paiva foi encarregado de fornecer alimentação e a roupa lavada para os presos. E assim, eliminou uma das formas improvisadas de sobrevivência das mulheres da cidade. Queria também dizer que a polícia daqui, da cidade, ajudava a capitania dos, a capitania dos portos, não, mas a escola de aprendizes marinheiros a levar meninos para serem aprendizes marinheiros. E isso, gente, a gente encontra há muito tempo. Só para vocês lembrarem, essa escola foi criada em 1857. E para estimular a matrícula dos alunos, que deveriam ter entre 10 e 17 anos, foi estipulado inicialmente um prêmio de 10 mil réis para os pais que alistassem seus filhos. No entanto, os pais não pareciam muito interessados em alistarem os seus filhos. Em relatório em 1870, o presidente da província queixava-se à Assembleia Legislativa acerca da falta de alunos na escola. E acusava os pais de preferirem manter os filhos na miséria presente e futura, dizia ele, entregues à ociosidade e ao vício do que alistá-los na escola de aprendizes marinheiros. Sugeria, então, o emprego de algum rigor por parte das autoridades policiais. E, claro, a polícia daqui fez isso. Com isso, além de conseguir o progresso daquela instituição, pretendia que fosse vantagem para os pais, pois a escola, dizia ele, daria aos meninos um honesto meio de vida, tirando-os do vício e do crime, tornando-os cidadãos prestimosos. Esse, algum rigor, era simplesmente a prisão de meninos. Então, como é que a polícia fazia? As crianças estavam brincando na rua e, gente, a rua era o lugar de brincar. as crianças estavam brincando na rua, eles pegavam as crianças e traziam para a cadeia. Levavam para a escola de aprendizes. Quem fazia isso? Os policiais. E aí, é claro, o que a gente encontra? E o que eu encontrei nos arquivos? Várias mulheres fazendo cartas, claro, não eram elas que escreviam. Na época, havia gente que era paga para escrever, certo? que escreviam cartas pedindo a devolução do seu filho. Que ele era uma criança, que não queria ir para a escola de aprendizes, que aquela criança, aquele menino, era o sustento da família, era a ajuda da família, que não queria que isso acontecesse. E eu encontrei várias mulheres que faziam isso. E eu encontrei também a resposta que elas recebiam. E a principal resposta que negava a devolução das crianças era que elas não eram casadas. É claro que não eram. As mulheres pobres não casavam, gente. Elas viviam em uniões consensuais consecutivas. Certo? Raras eram as que casavam. E também não valia ser mulher casada de marido ausente. Mulher casada de marido ausente era uma coisa muito comum. O sujeito foi para a guerra do Paraguai e não voltou. Era mulher casada de marido ausente. Ela não sabe nem se ele morreu ou não. Certo? Ela não é uma viúva. Ela é uma mulher casada de marido ausente. Mas havia aqui também passava muito tropeiros, pessoas que passavam por aqui, soldados. Elas engravidavam. eles iam embora e elas ficavam com os filhos. Nunca casaram com eles. Pois bem, essa era a justificativa para garantir que os meninos não eram devolvidos para elas. Se a criança estivesse na escola e se a mulher provasse que era casada, o filho era devolvido. É interessante como eu encontrei isso em meados do século XIX, da década de 50 em diante, e eu continuei encontrando esse tipo de prática mesmo depois da República. E é interessante lembrar como as mulheres só foram ter pátrio poder no Brasil, as mulheres não casadas, só passaram a ter pátrio poder no Brasil em 1916. isso significa que se elas fossem casadas, o pai das crianças sim, tinha essa autoridade de fazer devolver a criança. Mas se elas não fossem casadas, aí vocês fiquem e pensem, pensem junto comigo, uma mulher que vive, digamos, em união consensual com um pai de um ou dois filhos que ela tem. que relação de poder, que perda de poder que essa mulher vai ter ao ter que convencer aquele sujeito a casar com ela para garantir que terá a manutenção da criança junto a si. ou seja, a criança nasceu dela, mas ela só vai conseguir manter a criança junto com ela se ela for casada, provar que é casada, inclusive, eu quero lembrar vocês que depois da República o casamento é no civil que vale. ela vai ter que convencer aquele sujeito a casar com ela. Isso é uma perda de poder muito grande porque ela além de ser a mãe das crianças, a ideia de ser esposa significa ser a servidora do sujeito que fez o grande favor de se casar com ela. Vocês se dão conta? Então, eu só queria terminar, que já deve ter passado da hora, que um outro lugar para um outro tipo de pessoa que vinha para a cadeia de Florianópolis, de Desterro, eram as pessoas que eram chamadas na época de alienadas. Pois é. Só para vocês terem uma ideia, pelos levantamentos que eu fiz, passaram aqui pela cadeia 158 mulheres alienadas. Elas eram presas, ficavam na cela das mulheres, algumas eram encaminhadas para o hospital de caridade, e havia uma briga muito grande da Câmara Municipal que se negava a cobrir as despesas de alimentação e vestuário das pessoas alienadas. Eu dei o número de mulheres, eu não dei o número de homens, porque a pesquisa que eu estava fazendo era sobre o número de mulheres, mas é claro que sempre havia um grande número de homens também. E, só para vocês terem uma ideia, era muito comum para as famílias de camadas médias, não as famílias pobres, mas as famílias de camadas médias, aprisionarem as pessoas alienadas em suas casas. Eu encontrei um caso assim em 1874. Na localidade do Rio Tavares, um indivíduo chamado Francisco Pereira Nunes conservava em cárcere privado a sua irmã. E aí foram fazer averiguações e constataram que ela era uma alienada mental. É isso o nome que dá. Enfim, nem todo mundo tinha um lugar na casa para prender uma alienada ou um alienado. Então, por onde eles passavam? Pela cadeia. às vezes, eram encaminhados para o Hospital de Caridade. E somente, deixa eu só conferir aqui para vocês, em 1908, é que a gente vai ter a transferência para o Hospital de Azambuja, Brusque. Na época, quando alguém era considerado semi-alienado ou alienado, isso estou falando já no século XX, 1908, se dizia que vai para Brusque, que era o local para onde se encaminhavam as pessoas alienadas. Em 1920, por exemplo, o governador reclamava que o Hospital de Azambuja, que tinha um contrato com o governo do Estado para recolher essas pessoas, já não possuía vagas suficientes. Ou seja, era preciso ampliar esses espaços. Mas, o primeiro lugar por onde essas pessoas passavam era por aqui, pela cadeia de Nossa Senhora do Esterro. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, a todas e a todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do SESC, e faço isso me referindo à Ana, que foi com quem eu conversei. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui, ao lado da professora Joana, e dialogando sobre um tema tão difícil e tão importante que constitui a história de Florianópolis. Bom, eu me proponho aqui a dialogar sobre esse processo de criminalização e aprisionamento de corpos determinados, com ênfase em uma perspectiva mais atual, relacionando a minha pesquisa, a pesquisa que eu venho realizando com mulheres trans e travestis que estão presas na penitenciária masculina de Florianópolis. Bom, para isso, eu queria fazer uma espécie de linha do tempo, digamos assim. Eu gostaria de começar pela reflexão da construção desse prédio, que servia, então, à época, à casa da Câmara e da Cadeia, como bem disse a professora Joana, criado no Brasil colonial para assediar os órgãos de administração pública. Então, esse edifício que abrigava a época, procuradora, Câmara de Vereadores, Juízes, Tribunal, a Guarda Municipal e também a Cadeia Pública nesse período em que estava sendo consolidada a ocupação portuguesa em Santa Catarina. Bom, eu vou me deter aqui especificamente a prisão e a chamada Cadeia Pública, que, de novo, como bem disse a professora Joana, ficava no térreo e trancafiava aqueles considerados infratores da lei, escravos, rebeldes e as pessoas consideradas como loucas. Durante o período que a cadeia pertenceu a este espaço, ocorreram uma série de reclamações vindas da sociedade para que as pessoas presas fossem colocadas em outro espaço, longe do centro da cidade. Dentre eles, então, reclamações quanto ao contágio de malária entre as pessoas presas, falta de ventilação no ambiente, entupimento de esgotos em virtude de materiais excrementícios produzidos aqui. E houveram também inúmeras denúncias de castigo das pessoas presas no quintal da câmara, no saguão da cadeia, onde essas pessoas eram amarradas na escada e chicoteadas. Bem como os registros de que a câmara só alimentavam os presos considerados indigentes, enquanto que as pessoas escravizadas, elas só iriam ser alimentadas pelos seus senhores. E aqui, eu acho importante a gente falar, então, sobre a abolição da escravatura em 1888, quando o Estado vai passar a buscar novas formas de manter o controle sobre essa população, e aí, especialmente, a população negra, utilizando a prisão como um meio ou como um mecanismo para selecionar aquelas pessoas que ele desejava, então, retirar da sociedade, punir os corpos através dos crimes estabelecidos no que vai ser chamado de Código Penal dos Estados Unidos do Brasil em 1890. E aí, esse aparato repressivo, ele vai servir como meio de manutenção das relações socioeconômicas sobre o poder, então, da população branca e hegemônica, que vai atuar na marginalização da mão de obra, criando as chamadas contravenções penais. Então, o Estado, ele passa a considerar crime as expressões da cultura negra, a capoeira, o samba, as religiões de matriz africana, o fumo de negro, a maconha, e também passa a inaugurar o encarceramento, acentuando o trabalho obrigatório e também a disciplinarização dessa população dentro da prisão. Seguindo, então, esse ideal de ordem e de progresso que vai tomar conta do país, passa a ocorrer a distribuição e a vigilância dos indivíduos e a reorganização da cidade de acordo com as normas médico-higienista, nessa época em que a alegação era que a aglomeração das pessoas e a desordem eram sinônimos de doença, de epidemia, de causa e de atraso. Então, nessa época, estavam ocorrendo mudanças também dentro da própria elite catarinense que deixava de ser constituída somente por funcionários públicos e por militares e vai passar a ser formada também por homens ligados ao comércio. A nova Florianópolis, então, ela passa a não ser mais um espaço para a população negra, para a população mais velha, para os profissionais do sexo, para as lavandeiras e aqueles considerados loucos. Então, vão surgir novos mecanismos de controle para impedir a livre circulação dessas pessoas na cidade. Bom, vão nascer, então, novas formas de controle, novos aparatos, dentre eles, como a professora Joana estava falando, asilos, os orfanatos, as cadeias. Assim como uma ação da polícia que vai se intensificar, que vai perseguir e vai criminalizar determinadas pessoas. Então, no governo do Adolf Konder, iniciado em 1926, vai iniciar a construção do prédio que vai dar origem à Penitenciária da Pedra Grande, hoje conhecida como Penitenciária de Florianópolis. Esse espaço é inaugurado em 1930, ele ficava, à época, uma distância considerada longe daqui do centro da cidade, ficava cerca de 4 quilômetros do centro urbano e era rodeada à sua frente pelo mangue e atrás pelas montanhas que serviam como um isolamento natural que iriam dificultar o acesso das pessoas àquele local. na época, a penitenciária tinha capacidade para 50 pessoas. O espaço faz parte dessa tecnologia de punição baseada nos preceitos ditos científicos da Escola Positivista do Direito que, através de uma instalação do gabinete médico e criminológico na Penitenciária Masculina de Florianópolis, eles passam a estudar o que eles vão chamar de fenômeno do crime e uma determinada predisposição à delinquência de presos que lá cumpriam as suas penas. E aí é importante destacar que essa predisposição ao cometimento de crimes era baseada no racismo, na punição e na criminalização dos corpos negros. E esse modelo de criminalizar corpos determinados, mais passando para um pouco do que é a minha pesquisa, ele segue até os dias atuais. Então, aqui eu me proponho, gostaria que a gente pensasse e refletisse um pouco sobre esse processo de criação da Casa, da Câmara e da Cadeia em 1780 e do sistema prisional nos dias de hoje. Para que a gente pense quem ia para a prisão naquela época e quem vai para a prisão agora. Quem eram as pessoas perseguidas e aprisionadas no Brasil naquela época e quem são as pessoas perseguidas e aprisionadas hoje. Para que a gente possa pensar sobre isso, eu queria falar então um pouco brevemente sobre a pesquisa que eu venho realizando desde a graduação em Direito e entre os anos de 2014 e 2019, quando eu passo a estagiar na Penitenciária Masculina de Florianópolis entre os anos de 2018 e 2019. Bom, e aí assim como tantas outras prisões brasileiras ao longo dos anos, a Penitenciária de Florianópolis ela se expandiu. Então, como eu falei antes, construída em um espaço que abrigava 50 pessoas presas, hoje ela tem capacidade de abrigar 1.500 pessoas presas apenas a Penitenciária Masculina de Florianópolis, sem contar os outros espaços. a prisão feminina, o presídio, o hospital de custódia. E ela, assim como outros espaços, também está superlotada até a época da minha pesquisa, final do ano passado, apenas a Penitenciária Masculina de Florianópolis estava acima, superlotada com 1.700 pessoas presas. E as prisões, então, elas vão se tornar um local de superlotação daquelas pessoas tidas como indesejáveis socialmente, onde as violências das mais diversas formas, práticas de abuso, de maus tratos, de tortura, são cada vez mais recorrentes. E aqui, eu gostaria de falar sobre o fato de que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, ficando atrás somente de China e dos Estados Unidos. Outro ponto importante é que, durante a pandemia da COVID-19, o Brasil bate o recorde de pessoas presas, totalizando 919.651 pessoas. Destas, 34,7% são pessoas presas provisoriamente, ou seja, são pessoas que ainda não tiveram sentença, ainda não foram condenadas. Além disso, 67,5% das pessoas são presas, pretas e pardas. E dessas, 10.457 delas se autodeclaram pertencentes à população LGBTQIA+. Pensando também, para além disso, as subnotificações. Então, dentro desse processo de controle social da população, que vai seguir se reinventando, acho que um ponto importante para pensar hoje, o que mantém esse alto número de pessoas aprisionadas é a chamada guerra às drogas no Brasil, que passa a ser um mecanismo utilizado para prender, de novo, corpos determinados. E aqui, em especial, mulheres, mulheres jovens, mulheres negras e mulheres periféricas, que vão ser capturadas por esse sistema prisional através dessa lei, chegando a um aumento a partir de 2006, quando essa lei entra em vigor, a um aprisionamento de um número de mais de 400% de mulheres presas. Quando a gente olha para a população LGBTQIA+, no Brasil, a gente se depara com outros números muito alarmantes. o Brasil é, pelo quarto ano consecutivo, o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. De acordo com os dados da ANTRA, 237 pessoas tiveram morte violentas, vítimas de homotransfobia. Dessas, 161 eram travestis e mulheres trans, com uma média, uma perspectiva de vida de apenas 29 anos. 81% das vítimas eram travestis e transexuais, negras, pobres e periféricas. Então, a gente demonstra aqui o papel central da interseccionalidade, do gênero, da raça, da classe e da orientação sexual como produtora de vulnerabilidade, de aprisionamento, de morte dessas pessoas. A partir da pesquisa que eu realizei com mulheres trans e travestis, foi possível verificar uma série de vulnerabilidades antes da prisão. O que faz com que essas pessoas entrem e sejam aprisionadas pelo Estado? Primeiro, eu constatei um abandono familiar em decorrência da sua identidade de gênero. Com isso, a evasão escolar, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho lícito, tudo isso relacionado à raça e à classe social a qual essas pessoas pertencem. Isso tudo é relacionado ao controle, à perseguição, à criminalização produzidos pelo Estado, que vai agir produzindo esse tipo de vulnerabilidade. Dentro da prisão, a partir da pesquisa que eu realizei e também de outras pesquisas realizadas no Brasil, para além de Florianópolis, o que a gente constata é que as violências e as violações de direitos, elas ocorrem com essa população de forma distinta das demais pessoas presas. E aqui, falando especificamente da penitenciária masculina. Desde desrespeito ao uso do nome social, de xingamentos, de violência física em virtude da sua identidade de gênero, o descumprimento de direitos legais como o não fornecimento de hormônios para essas pessoas, de kit higiênico feminino, de roupas íntimas, punição coletiva mediante a infração cometida por uma das pessoas presas, o impedimento do acesso ao estudo e ao trabalho. Enfim, para finalizar, o que eu gostaria de propor aqui é que a gente pensasse, então, sobre esse processo de aprisionamento, mais especificamente em relação a Florianópolis, desde a criação da cadeia até os dias atuais, porque o espaço prisional, ele muda de lugar, ele se expande, ao mesmo tempo que novas técnicas de controle são utilizadas por esse Estado que persegue, que aprisiona e que violenta aquelas pessoas que não vão se enquadrar nesses padrões sociais. Então, era isso. Bem, obrigada, Joana, obrigada, Kellen, pela participação. Eu vou abrir para perguntas, comentários, se alguém quiser fazer. não sei se vocês têm mais algum comentário também a ser feito. Só fico passar para a Cris. Oi, boa noite. Sou Cristina, sou museóloga aqui do Museu de Florianópolis. Agradecer a presença de vocês hoje para estar trazendo essas questões. uma questão que a gente, quando estava fazendo a proposta, eu não participei de todo o processo do museu e tudo mais, mas, quando eu entrei, foi uma busca que eu sempre tentei fazer, que era de como que era esse espaço da cadeia, porque a gente não tem esse registro. As informações que a gente tem, elas são muito vagas e a gente não consegue identificar muito bem. mas, durante as escavações arqueológicas que aconteceram aqui dentro desse espaço em que eles fizeram o levantamento dos materiais arqueológicos e eles fizeram postos de investigação, então, eles constataram que não tinha sela no subsolo. Eram todas ao nível da rua. Então, elas não tinham para baixo. Eram todas nesse espaço que a gente circula mesmo. Então, são todas essas salas que eram as celas. A única coisa que a gente não conseguiu ainda identificar e que é o que eles acham é que a casa do carcereiro ficava aqui atrás. Em alguns momentos, a gente estava achando que era aqui, mas pode ser que ela seja aqui atrás, num cantinho, fosse onde ele morava. E aqui seriam celas, apesar de ter esse arco, que aqui eram... todas essas salas são interligadas desse lado e para o lado de lá também elas são todas interligadas. E a gente não... O máximo que a gente conseguiu de referência é na cidade de Goiânia, lá em Goiás, mas não é a capital. É uma outra cidade que tem e que tem uma antiga casa de câmara e cadeia que tem ainda os vestígios, como era um dos espaços. Então, quando eles citavam que a pessoa tinha que descer umas escadas para entrar, é que aqui seria tudo fechado e tinha um buraco em cima e a escada descia. Aí a pessoa descia pela escada e depois eles recolhiam a escada e colocavam para cima. É assim que é nessa cadeia lá de Goiás. Então, a gente, pelos relatos a gente acredita que aqui também era assim, mas a gente não conseguiu ainda avançar mais em todas, porque também não seriam todas as celas seriam nisso, seriam só as que eles chamavam enxovias, que eram as que eram fechadas completamente, que teriam as janelas provavelmente para a rua, que eles teriam acesso, mas elas não teriam passagem dentro. Então, para você acessar, ela teria que ser por essa escada elevadiça. a gente ainda está procurando documentos, coisas que a gente consiga trazer mais referências de como era esse espaço. Nessa cadeia, dá para acessar depois, se vocês tiverem interesse, entra no Google, eles têm um tour 360, e aí você consegue ver, porque as paredes eram todas cobertas de madeira, deles faziam tudo emadeirado, e tinha essa... não tinha porta, depois lá na imagem aparece uma porta dentro, mas pelos registros que eles mesmos colocam não existiam antes. Então, a gente tem poucos registros de como era esse espaço interno, como era essa divisão. A gente sabe que embaixo da escada também foi uma das células femininas, que estão aqui dentro, mas de resto a gente ainda estamos nessa busca ainda de informações, depois eu quero trocar até umas informações com a professora, de onde encontrar mais registros sobre essas pessoas que tiveram presas, porque a gente também não tem muitas informações e os relatos, e onde a gente encontrar essas informações. Tá bom. Tudo isso que eu falei, que eu descrevi aqui, está tudo no arquivo. O arquivo público é. O arquivo público é uma coisa maravilhosa. Nem sei como é que ele anda hoje, mas, inclusive, fui eu que organizei os processos, porque estava tudo bagunçado. Então, eu coloquei por datas e ajudei a organizar, fazer uma lista, na época, e lá tem registros, as cartas do prefeito de polícia para o presidente da província, depois para o governador, tem livros, tipo assim, livro mesmo, cuja folha tem escrito informações, poucas informações, mas só dizendo que o fulano passou por ali, que horas que entrou, que horas que saiu. Eu fiz eu fiz fichas. Na época, imprimia umas fichas e fazia uma ficha para cada um desses ofícios, copiava e escrevia o que estava contido nos ofícios. por que eu fazia isso? Porque eu também não sabia o que ia fazer com aquilo tudo. Então, quando a gente não sabe direito o que vai fazer ainda, então, eu achava, pegava os vários, porque são vários ofícios, vários, vários, e porque eles relatavam não só o que tinha acontecido, como faziam relatórios para o presidente da província. Quantos presos, quantos saíram, quantos entraram, por que entraram, há relatórios sobre isso. Então, eu fazia anotações. E você sabe, é como se a gente amontoasse barro para depois fazer uma escultura. Então, era isso que eu fazia, eu anotava e ia carregando aquelas coisas para depois tentar ver o que dava para fazer com aquilo. E, claro, eu encontrei muita coisa, principalmente processo, não inquérito, necessariamente, como é o caso da Felisbina, que não se transformou em processo, mas processo judicial que eu encontrei, vários processos, eu também acompanhava, porque, no fim, a gente acabava aprendendo a ler a letra de quem escrevia, porque a gente vai, eu sou professora há muito tempo, já dei aula para crianças, se você consegue entender a letra de criança, aquelas letras ali, para mim, assim, no começo era difícil, mas depois a gente vai pegando o que as pessoas estão escrevendo. e tem muita coisa, então, a descrição da prisão é porque estava no relatório, que a gente ia pegando, relatório, carta, reclamações, muitas reclamações, sabe? Inclusive, preço de coisas que chegam, que entram, que saem, tudo isso. eu encontrei no arquivo público, só para saber de onde é que eu tirei essas informações, por exemplo, que tinha quatro celas para homens e que foi feita uma cela para mulheres, tudo isso era de registro de prefeito de polícia, que na época se chamava prefeito de polícia. Tem pressão que eles copiaram isso, sabe de onde? Da França. Lá na França, o delegado é chamado de prefeito de polícia. que eles queriam ser pelo nome francês. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Ali, a Casa de Câmara e Cadeia, que a Cris mencionou, eu pesquisei rapidinho, é onde atualmente é o Museu das Bandeiras, lá em Goiás. E aí, eles realmente têm toda a estrutura preservada da cadeia e tanto da Câmara, que a gente aqui acabou perdendo com as descaracterizações do prédio. Então, é realmente muito importante a fala de vocês duas para a gente continuar pensando esse processo de encarceramento nos dias atuais. E como a gente tem uma continuidade desse processo de violência das pessoas que estão imprisionadas. a gente também, outra coisa que a gente... Nas pesquisas também são mencionadas muitas vezes que as mulheres, elas tinham uma cela menor ali, mais apertada, e que também muitas vezes as pessoas que estavam doentes eram colocadas na mesma cela com as mulheres. Então, para a gente ver o tamanho da violência e como elas eram consideradas ou não consideradas naquela época. esse processo é realmente muito atual ainda, infelizmente. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês duas. Se vocês quiserem fazer um comentário, mais algum comentário? Não? Bom, eu só queria agradecer. Obrigada. Obrigada pelo convite. E é isso. Boa noite a todos. A mesma coisa. Muito obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso para o museu. Está bom? Obrigada, pessoal. Encerramos, então, mais uma noite do nosso ciclo de debates. E reforço também o convite para vocês participarem amanhã. A gente tem mais uma mesa sobre esses dois anos de trajetória do museu. e também durante a semana temos mais atividades e programações todas gratuitas. Então, quem quiser participar são bem-vindos. do nosso ciclo de